Fala aí galera, entro bom? Aqui é o vídeo de Fala Gabriel Foligno, vamos para mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com o mundo das sombras, com personagens sombrios e vamos para mais um vídeo, ok? Bom, nesse vídeo aqui eu vou começar a dar uns ups na relíquia, tá? E vamos ver como a gente se sai. O que acontece? Eu já comprei aqui os quatro moldes e na minha cabeça eu pensei assim Eu já upei relíquia de tudo que é jeito que você possa imaginar Da perfeita para inigualável, da inigualável para perfeita E dessa vez eu vou upar de uma forma diferente, tá ligado? Eu vou upando exatamente iguais todas E dessa forma imagino eu que será interessante Então vamos lá Primeiro transformar todas Para a gente poder ter espaço aqui e a gente conseguir ter uma ideia do que a gente vai fazer Já que o molde não pode ser guardado no cofre Então vamos lá Já fiz aqui as quatro primeiras E vamos guardar aqui E vamos começar a partir disso Tá bom? Vamos botar isso aqui para cá Isso aqui, aqui Vamos botar o encantar para cá Eu gosto sempre de fazer dessa forma Porque acaba ficando muito mais prático para fazer as coisas Tá bom? Então vamos lá Primeiro aqui Mais um Mais um de novo Agora mais um e mais dois Agora mais dois Agora mais dois de novo Agora mais três Agora mais três de novo Não sei Mais quatro Isso, mais quatro Eu acho que agora acabou É, acabou Bom, já fizemos a primeira É para lá E você para cá Vamos lá de novo É um processo que eu acho extremamente chato Mas eu prefiro gravar Para a gente ter uma noção de como a gente está A evolução das nossas relíquias Entendeu? E é um bagulho que vai demorar Mais por conta do espírito do sangue infernal Porque eu estou tendo um horário um pouco apertado Na hora do calabouço público Porque eu estou tendo coisas para fazer Então eu não estou conseguindo fazer Por eu não estar conseguindo fazer Por isso que está demorando tanto para sair Porque se não já tinha até saído Já tem tanta coisa Não sei se vocês repararam lá no cofre Mas tem bastante item do último evento do Deus do Relicário E por conta disso a gente conseguiu acumular uma quantidade legal Para a gente Assim, eu imagino que 50 pacotes seja mais que o suficiente Para a gente fazer tudo o que precisa Entendeu? Logicamente que é uma parada que demora Que é chato Mas a gente vai se esforçar aqui Eu pelo menos eu tentei acumular o máximo de itens possíveis Para a gente estar fazendo isso Confirmar aqui Chegamos aqui em mais uma Isso, agora vamos para outra Outra aqui Outra, 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 outra Rapidinho a gente faz essa parada Não, meu filho, vai você para lá Isso E para você que ainda não é inscrito no canal Vai lá Eu me empolguei que não era tudo isso não Mas Agora sim, Gabriel É dois Isso, dois 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 Essa voz Filha da puta Que eu estou do caralho Mano, eu odeio essa voz Eu odeio E eu fico com essa porra dessa voz Se eu não tomou um café Já fomei um cigarro Mas não adiantou Então Tem que esperar ela mesmo Fluir E sair desse porra Isso é quase um ser alienígena Acabou O bagulho da espada do dragão Eu não tenho mais Duvido muito que tenha alguém acordado Mas mesmo assim eu vou tentar Deixa eu ver aqui Compro Compro Tem Não sei se vai ter alguém acordado Mas Enquanto não aparece ninguém Vamos pular o processo aqui Cadê? Aqui Vou botar isso aqui para cá Vamos voltar com essa aqui E vamos Para o up Essa de três agora Hum A partir daqui eu fico meio perdido De qual Quanto preciso Então vamos lá Vamos salpar Para você que ainda não me segue no Instagram Dá aquela moral Segue lá Ok? Gabriel Foligno Só Arroba Gabriel Foligno Só procurar lá O que vocês acham Dá aquela moral lá A gente está quase chegando a A mil seguidores Então Está bem legal Daquela moral Chega junto Lembrando que a gente chegar A mil seguidores A gente tem uma moralzinha lá Também vai ter sorteiozinho Vai ficar uma parada maneira Para mais sete Acho que agora é mais sete de novo É mais sete de novo Mais sete de novo A partir de novo A partir de agora Já é mais nove Vamos lá Mais sete ainda Hum Delícius Agora já não usa mais Já não usa mais Tamek Abrir aqui Guardar Vou sair espalhando essa porra Para tudo que é canto Fica um bagulho meio com o local Vai ficar um bagulho meio local Mas Vamos agora mais quatro Acho que eu peguei errado Só acho Só acho Pegou errado Aqui está dois Está dois Essa está sete Essa aqui Essa aqui está quanto? Está cinco Confusão da porra Essa aqui Tem que botar mais quatro Caralho Isso aqui Mais quatro Aí mais quatro De novo Mas desse jeito É meio confuso Mais de boa Espero não Espero não me enrolar mais vezes O que é meio confuso é Ah é mais quatro Eu vou botar mais quatro Depois eu vejo Se não for Eu boto de novo Mais sete Agora é mais cinco Acabou o espírito Isso aí Pernalho Olha que beleza Tá tudo bem O que essa porra Gasta Vou botar aqui Vou botar em um Vou botar na ordem aqui Sete Dois Vou botar assim Acho que Eu tento não me enrolar mais Agora vamos para essa aqui De novo Foi a que passou E vamos Os primeiros jogá-la para cá Agora precisa de De que? Espírito do Fantasma Agora começa O up de verdade Vamos lá Vou botar mais nove Quatro Cinco Seis Sete Oito E nove Marcação direitinho Ali Nove Se não me engano Agora é nove De novo Agora já é para onze Já Agora o bagulho Fica estreito Deixa eu dar uma olhada Aqui nas coisas Aqui Estou com uma quantidade Vem para cá Vem para cá E vamos lá Agora vira up de gente grande Eu tenho o costume de botar as coisas mais nove E depois ir completando com o que Um pedido que é necessário para a gente passar para o próximo nível Então dessa forma Fica mais eficiente E porém mais rápido Como a gente tem uma quantidade considerável de super cristal de raro de encantamento E a gente vem pegando isso praticamente quase que todo dia Ou no pau de sebo Ou no evento que está tendo da moeda A chave hot Acaba ficando bem mais fácil para as coisas Então vamos se aproveitar disso aí para a gente ficar Para upar as líquias de forma mais eficiente Então quando você entra na perfeita São três São quatro ups mais onze Depois tudo mais doze Um um mais treze Então a gente vai seguir esse plano aí Porque daqui para frente Eu já fiz bastante Então Vamos lá Só não falhar tanto Do jeito que está falhando Mas Ah não Tu foi para onde mulher Eu hein Adaga filha da puta Ah mano Tem outro buraco aqui Você para cá Você vem para cá E você vem para cá Isso Às vezes dá muita falhada Às vezes sai muito rápido É Isso é tudo Acho que é tudo questão de sorte mesmo Entendeu E como a relíquia não segue nenhum tipo de padrão É Você acaba Toda vez que você for upar Vai ser de um jeito diferente Logicamente que vocês não upam as relíquias É Dei lá Na mesma quantidade que eu Até porque eu vou criando uma porrada de chá E vou upando Entendeu Mas É um bagulho maneiro Toma um pau já Um 3 Na próxima já é mais 12 É uma parada chata Que não sei o que E tudo mais Mas Tem que ser feito E eu vou gravar dessa vez A última vez que eu gravei Relíquia Eu me estressei bastante Se não me engano Foi no Birubiro Porque tava dando muito lag Muito lag E eu tava tentando encantar E eu clicava O bagulho não ia Aquilo foi me dando uma raiva Porra Quase que liguei pra minha operadora E mandei ela tomar Num lugar muito feio Foi no cu mesmo Aí Agora se não me engano Opa Dá um ordenar aqui Isso Vem pra cá Agora a partir daqui Se não me engano É mais 12 Viu Só conferindo mesmo Pra não Pra não falar besteira 11 e 12 Pronto Estou pequeno Gafanhoto Está começando A criar forma Eu fico bolado Bate mais 8 Cair tudo de novo Olha meu filho Bate mais 9 Feliz Reclama não Mano Vou te falar O país é chato Demais Nossa senhora Acho que eu nunca vou parar De reclamar disso Eita caralho Foi até mais 13 Esses mole que eu não posso dar não Porque mais pra frente Essas porras eu vou precisar E aí eu fico assim Caralho Por que eu não pei Eita caralho Aí Doze Olha viu Esse aqui foi rapidinho 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 Se todos fossem assim Eu estaria feliz É padedel Tudo de primeira Pra mais 9 Nossa Feliz Mas não é assim Olha Começa a falhar Vai pra mais 9 Meu filho Vai feliz Não atrapalha Meu up não Só vai Só tem que ir Não é difícil Tá ligado Bicho Sou upa Upano feliz Tente upar Mas não vai Essa porra Desse bagulho Chato Da caralho Aí foi Te amo Se você ainda não Participa Dos meus grupos Nas redes sociais Nas redes De comunicación Participa aí Todos os links Estão aí embaixo Tem discord Tem whatsapp Vou começar a passar Mais tempo Agora No meu discord Porque Eu passo mais tempo No discord Da guild E acabo Esquecendo No discord Do canal Mas vou começar A passar tempo Mais lá também E no grupo Whatsapp Que a zoeira É sem fim Até 3 horas Da manhã 700 mensagens Todo dia de manhã O bagulho é louco Lalalalalala Louco Aqui Nesse aqui É mais 13 Tá A gente tem que acabar Gastando mais um pouco 10 11 12 13 Aqui é mais 13 Agora é engraçado Que quando vai Não sei explicar Por que Mas algumas mudanças Aqui são Vão até mais 10 Por que será Não sei Mas vai Só sei que é assim Não faz pergunta difícil Não Porra Vamos Mais 10 Olha Já estamos Na suprema Dizendo por aí Tá de boa Mudou de fase Hoje o sol Mori Também é sertanejo E se você Tá gostando Da série Comenta Comenta Tô vendo Tô vendo Tô vendo uma porrada De visualização Porrada não Uma quantidade De visualização Razoável Sacou E E por conta disso Aqui é Mais 11 E por conta disso Tô vendo um pouco O pessoal não tá comentando muito Comenta galera Não sou um bicho De sete cabeças não Comenta Porque o Titi vai dar like No comentariozinho Então comenta aí Que tá Tô assistindo foto Dos comentários Pode comentar Você não será julgado Não aqui Vamos lá Mais quanto Que é aqui agora Mais 12 Essa parte da suprema É chata Aqui é mais 11 Mais 12 Mais 11 Mais 12 Mais 12 Mais 12 Mais 12 Mais 12 Mais 12 É muito louco A suprema Segue bem um padrão Assim Tem um padrão Sacou Mas É É difícil de gravar Às vezes é mais 11 Às vezes é mais 12 Depois repete mais 12 Depois vai mais 13 É uma zona do caramba Assim Na minha opinião Acho que todas elas Tinha que Até pelo menos Você chegar aí Inigualável Acho que todas elas Tinham que ser Tudo mais 11 Bota tudo mais 11 E aí Quando chegasse na Inigualável Eu botava tudo mais 12 Inigualável não Nem mortal Botava tudo mais 12 Aí na Inigualável Botava tudo mais 13 Aí ia ficar top demais Muito mais fácil De upar Agora é mais 11 Servidor não tá vendendo Muita coisa realmente Vou ter que começar A fazer calabouço público Pra gente poder começar A mexer nisso aqui Sério Aí vou ver se hoje Eu faço Se eu gravo Eu fazendo calabouço público Pra vocês terem uma ideia De como essa porra é chata De fazer Ponto Acho que é Mais 11 Ou é mais 12 É mais 11 Parece aqui que é mais 12 Tirando que acho que tem um aqui no meio Acho que tem mais 13 Pelo menos isso Já gastou uma quantidade Uma balatela De pelo menos Uns 750 cristal do dragão Só nisso aqui Fazendo essa parada Até agora Pelo menos você vai gastar Muito mais do que isso Obviamente Com isso aqui Você não gasta tanto Cristal do dragão Mas Mesmo assim Tá ligado bicho O bagulho doido Pronto Deixa eu ver quanto que é 12 Isso Deixa eu ver Quanto que é agora 11 É meu brado É difícil Come ele dê Vai comendo meus dedos todinho Eu sou pra cacete Pra fazer aquela ADG Que não tá dropando tanto Que baixou pra 30% Por favor Se algum modelo Se alguém da administração Tiver me assistindo Por favor Volta com 50% Era tão feliz Quando era 50% Tem que fazer drama O lance do momento É fazer drama Pra ganhar inscritos O lance do momento O lance do momento Lava uma mão, lava outra, lava uma mão Isso meu filho, isso, vai sem medo, agora viu, eu falei que tinha uma delas que era mais 13, é foda mano Geralmente eu uso autoclip com isso aqui, tá ligado, mas Hoje eu tô animado de ficar clicando e gastar meu dedinho Dedinho que eu uso pra arrancar a meleca Ou se você for de outra cidade, é cotoca Vai meu filho, vai clicando sem fim Mastrezinho 10, 11, 12, 13 Bom gente, eu queria mais mostrar nesse vídeo mesmo, como vai ser feito o up da relíquia Eu quero passar pra vocês, ó, eu já comecei Porque nos outros vídeos, nos projetos, geralmente eu faço todas E já mostro elas todas prontas pra mostrar pra vocês o que eu fiz Tá tudo pronto, eu já vou fazer Então eu vou mais ou menos mostrar pra vocês o processo, como é que é sem lag dessa vez E pra vocês terem uma ideia de como é chato o upar isso aqui É muito chato, tá Então eu vou, se eu for gravar só isso aqui mesmo, vai demorar o nosso vídeo Vai levar uma hora E eu não tenho muita coisa pra falar, não tenho muita coisa pra explicar E por conta disso, eu vou fazer aqui, tá Bonitinho, direitão, vou upando as coisas Agora você já sabe qual o método que eu uso E vou seguir esse método mesmo E depois, hoje eu vou ver se eu faço calabouço público Se não me engano, sai seis e meia da tarde E aí, ou seis e meia da noite Dependendo de como você vê o horário dessa forma E então dessa forma aí a gente vai ficar Vai fazendo uma parada legal, tá bom Vou continuar o up aqui, só que eu não vou ficar gravando Porque senão vai ficar chato, tá bom E a gente se vê no próximo episódio Muito obrigado por estar aqui Valeu, partiu, fui